Música 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 Oi pessoal, tô aqui com essa cara de louca, porque já peguei chuva, já peguei vento, então já desmontou o cabelo. Tô na 53 com a sexta, porque hoje eu vou passar o dia todo no MoMA e vou trazer muitas novidades lá na Turmaquia em breve. E o legal dessa quadra aqui, que tem várias obras de arte antes mesmo de chegar no museu, olha só. Olha lá o Love, que todo mundo gosta de tirar foto do Robert Indiana. Tá lá na 55 com a sexta avenida. Bem fácil de achar. Eu vou voltar porque eu vou... Pera o MoMA, vamos lá. Cheguei um pouquinho adiantado, essa é a ansiedade maior da pessoa. A pessoa quer entrar antes de abrir, não pode. Estou a dois passos do paraíso, talvez eu fique... Ai, que eu fique por lá. Vamos lá comigo? Vamos lá comigo? Vamos entrando. E qual que é a dica Turmaquia de hoje? Por favor, compra online. Claro que eu já comprei. E qual que é a dica Turmaquia de hoje? Por favor, compra online. Amém.